Tranquilo, mano. Vou te ensinar como você mesmo fazer o ajuste sem precisar desmontar nada. Olha aqui, eu já mostrei para vocês aí a respeito do lance aqui, né? Do guarda-chuva, né? Quando estiver fora. Também como corrigir sem trocar nada. Primeira coisa que a gente vê é entender a tensão dos raios, hein, galera? Precisa tomar muito cuidado ali com a tensão dos raios. Como eu falei, eu tenho tudo passo a passo aqui de como fazer esse trampo. Mas aqui vai ser muito simples e provavelmente com apenas um raio você deva fazer o alinhamento. Para a gente fazer o nosso alinhador caseiro, esse vai ser o alinhamento lateral, nós vamos precisar aqui de um pregador, Chad. Simplesmente um pregadorzinho ali, qualquer coisa que sirva como um ponto de referência. Nesse caso eu vou estar tirando a pontinha dele para dar um foco mais ali e a gente conseguir ver com mais clareza essa medição, né? Nesse caso aqui, a gente vai precisar fazer o seguinte. Se você tiver um tensionamento bacana na roda, você precisa tomar cuidado nos raios se você vai precisar apertar ou se você vai precisar soltar, tá? No caso dessa roda aqui, não tinha como mais apertar o raio. Então a gente trabalhou soltando. É aquele lance que eu falei para vocês. O raio do lado esquerdo, quando você aperta, você puxa para o lado esquerdo e quando você solta, você empurra para o lado direito e o vice-versa para o outro lado também. Então nesse caso, como os raios estavam bem esticados, se eu fosse apertar ele, a gente iria comprometer e com certeza poderia estourar. Nesse caso aqui, a gente está fazendo a fixação. Tem até a cavadinha ali dele. Encaixa perfeito, mano. Isso aqui é muito bacana. Uma dica que eu dou para vocês é murchar o pneu. Deixa o pneu um pouco murcho para não comprometer ali, furar a câmara de ar, alguma coisa assim. Não precisa apertar. Eu estou usando fio aqui. Você pode usar elástico. Fiozinho eu gostei que ele consegue ter um manuseio um pouco melhor ali, né? E aqui você vai empurrando. Olha lá como fica firme. Bacana, mano. Fica muito legal. Aí você vai aproximar essa ferramenta e você vai tentar entender aonde que ela está torta. Ela está torta para o lado esquerdo, está torta para o lado direito. Olha aqui. Ela está se distanciando e volta. O maior ponto é o que está pegando, né? E o pequeno ponto ali é o que não está pegando. Então a gente... É que vai depender do seu guarda-chuva também. Se vai puxar ou se vai soltar, né? Nesse caso, eu vou puxar para o lado esquerdo. Olha aí, galera. Aqui na descrição, hein? A gente vai pegar o ponto aonde começa a pegar e o ponto aonde para de pegar. Nesse ponto aonde pega e para de pegar, a gente vai pegar o raio do meio desse ponto. A gente identifica qual é o raio. No caso, seria o raio de cá, né? Para apertar. Só que como ele estava muito apertado, aí eu fui no raio do lado de lá e simplesmente dei só uma volta aqui soltando. Ele não ficou ainda 100% alinhado. Ele ainda está a mínima coisa ali, ó. Só que não dá mais para eu soltar ele. Se eu soltar ele, vai ficar muito solto. Então o que eu faço? Eu vou nos dois raios do lado e olha só o toquinho que eu dou. Simples. Só dá um toquinho. É isso aqui mesmo, galera. Trabalha com meia volta, uma volta no máximo. E aqui você vai calibrando. Com certeza você vai conseguir fazer o seu alinhamento aí de roda sem precisar desmontar a roda, velho. No próprio lugar. Toma cuidado com o tensionamento, galera. O tensionamento é o ponto mais importante aí da montagem da roda. E olha aí como ficou. Ficou topezeira, mano. Alinhadinho. Fala aí. Sem precisar de quase ferramenta nenhuma. Só o conhecimento. É o que eu falo para vocês, mano. Ficou topezeira, mano.